Nesta videoaula vamos fazer um pão caseiro de coco utilizando a nossa tão famosa massa base para pão doce recheado. Note que esta massa é profícia para pães que tem recheios doces e secos para não escorrer nem na hora do crescimento da massa nem na hora de assar os pães no corpo. Portanto, divirta-se e fique até o final do vídeo porque hoje tem pão caseiro de coco. Um tchim farinha, uma forma retangular lisa de 35 cm de comprimento, 25 cm de largura e 4 cm de altura. Essa forma deve ser alta para não deformar a modelagem dos pães. Bata em um recipiente um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar, uma colher de chá de óleo e uma colher de chá de leite. Reserve, pois este ovo batido usaremos para pincelar os pães antes de assar. Para o recheio, coloque em um recipiente 300 gramas de coco ralado fresco. Retire, antes de hidratar o coco ralado, cerca de 50 gramas deste coco para ser usado para polvilhar na superfície dos pães antes de assar. Com uma colher de sopa de açúcar, uma pitada de sal, duas colheres de sopa de leite condensado e duas colheres de sopa de leite. Misture com isso muito bem. O coco ralado aqui pode ser o de fróculos desidratado, aqueles de saquinho do supermercado. Mas nesse caso aqui, eu usei o coco ralado fresco em fróculos. O recheio não pode ser mais líquido do que isso, porque senão vai escorrer na hora de crescer a massa e na hora de assar os pães no forno. Deixe o coco ralado aí, hidratando no recipiente enquanto você faz a massa. É o tempo suficiente. Penele e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Misture tudo isso até que o fermento desapareça no meio da farinha de trigo. Em um recipiente, coloque 2 ovos inteiros, 200 gramas de açúcar, 1 colher de chá de sal, 100 gramas de manteiga em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Misture tudo isso muito bem até formar um creme bem liso. Acrescente agora neste creme 400 ml de leite morro e misture tudo até que comece a derreter o açúcar e comece a derreter também a manteiga. O leite nesse caso aqui precisa ser morro somente para quebrar a friagem do leite. O óleo não pode passar de 20 ml, pois pode ressecar e muito a massa. Nesse caso aqui também, gente, pode ser a manteiga com sal ou até mesmo margarina, pois o resultado sempre será o mesmo, pois nesse caso aqui da manteiga, eu só vou precisar da gordura. Portanto, margarina ou manteiga para mim vai servir muito bem. Agora, coloque neste creme e de uma só vez a mistura de farinha de trigo penerada juntamente com o fermento biológico seco. Misture muito bem e lembre-se que quanto mais liso ficar este creme, mais lisa e com formação de gruto perfeito ficará a massa no final da sopa. Vá acrescentando agora mais de 800 gramas de farinha de trigo penerada aos poucos, mexendo sempre com uma colher de pau depois de cada adição. Faça isso com a farinha sempre aos poucos para que não haja erro nessa etapa e a massa também não fique muito seca. Portanto, coloque a farinha de trigo penerada aos poucos. Faça isso mexendo sempre com uma colher de pau até que a farinha ofereça resistência e você não consiga mais mexer com a colher de pau. Neste momento, comece a sovar a massa com as pontas do dedo. Depois de alguns minutos, passe a sovar com as mãos até que a massa desgrude das lapirais do recipiente e comece também a desgrudar das mãos. Passe a massa para a bancada e farinhada e comece a sovar delicadamente até que a massa fique bem macia e elástica. Abra a massa com as pontas dos dedos começando pelo centro. Em seguida, acrescente 50 gramas de manteiga sem sal no centro da massa e comece a sovar suavamente até que a manteiga seja totalmente absorvida pela massa. E aí E aí E aí E aí Insere óleo em um recipiente. Coloque a massa no recipiente e em seguida cubra o recipiente com plástico filme. Deixe essa massa descansar por cerca de 20 minutos somente. Depois deste tempo, insere óleo em toda a bancada para facilitar o manuseio da massa. Coloque a massa na bancada untada com óleo e comece a sovar delicadamente até que a massa volte ao seu estado normal de elasticidade e maciez. Divide esta massa em duas partes iguais. Faça, em seguida, duas bolas de mesmo tamanho e peso com este pedaço de massa. Abra cada massa individualmente em um retângulo de 40 cm de comprimento por 20 cm de largura. Pressione com as pontas dos dedos todas as laterais do retângulo de massa para facilitar a colagem. Pincele em toda a superfície da massa já aberta em retângulo a mistura de ovo batido, inclusive nas laterais. Agora coloque na superfície do retângulo de massa já aberto a metade do recheio de coco ralado em flocos. O recheio de coco aqui, gente, deve ser dividido em duas partes iguais, pois com esta massa faremos dois partes, tá bom gente? Nivele bem. Respeite 1 cm de cada lateral sem recheio. Isso vai facilitar na hora de enrolar a massa e evitar o recheio base na hora da massa crescer e na hora da massa assar no forno. Comece a enrolar a massa no sentido do comprimento. Pressione muito bem as duas laterais superior e inferior do cilindro de massa já enrolado. Feche bem as laterais. Deixe o cilindro de massa sempre com as dobras para baixo. Faça tudo isso também com a outra bola de massa. Acompanhe. Fazenda o cilindro de massa com a cabeça naquela lateral. Um pouco ein foda aqui, ABOUTRO. Statura nasce leitura de massa e Arsenal com a cabeça do rinal de massa. Pressione também com o e- brutal do que tem happening no fim. Zaino. Veja, situação próxima. Coloque os pães na forma já untada e farinhada no sentido do comprimento da forma. Agora faça cinco cortes transversais na superfície de cada pão, de modo que estejam os cortes sempre no meio dos pães para que os cortes fiquem do mesmo tamanho e na mesma distância. Pincele agora na superfície de cada pão já modelado a mistura de ovo batido. Coloque uma outra forma rectangular maior do que esta embaixo desta para que os pães na hora de assar não quemem a parte de baixo. Deixe os pães descansarem por cerca de duas horas ou até que a massa cresça e encoste um pão modelado no outro ainda dentro da forma. Depois deste tempo com os pães já crescidos, pincele novamente na superfície de cada pão modelado a mistura de ovo batido. Salpique agora, antes de assar, o coco ralado reservado no começo da receita. Salpique na superfície de cada pão delicadamente. Leve os pães para assar em pano pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até adorar levemente a superfície de cada pão. Música 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 Música